Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. É um prazer terminar mais uma semana com vocês aqui na TV Alterosa, no TV Verdade. Esse programa que está um sucesso na Manhã dos Mineiros em toda Minas Gerais. No TV Verdade, por que está esse sucesso, gente? Porque aqui a gente fala de tudo, está entendendo? Aqui não tem aquela enrolação de não poder falar das coisas. Aqui o presidente dança, vai para a cadeia, é condenado, corta o dedo, a gente fala, está entendendo? Aqui o outro foge com dinheiro, a gente fala. Aqui o senador é ladrão, a gente fala. Aqui o deputado roubou e foi preso, a gente fala, está entendendo? Aqui o safado tem que matar, a gente fala. Aqui o estuprador pegou 100 anos de cadeia, a gente fala. O rapaz quer que mate, a gente fala, quer que mate. O outro fala que não quer que não mate, fala que não quer que não mate. Então a gente fala de tudo. A gente respeita a opinião de todo mundo. E vocês que acompanham o programa, veem que aqui a gente traz todos os representantes de toda a sociedade. Então, minha senhora, e o senhor também que está assistindo o programa, eu peço hoje o respeito e a compreensão de vocês. Antes de mais nada, tá? Antes de começar a tirar pedra na televisão e em mim, que eu sei que hoje vocês vão meter o pau em mim e vão me xingar no Facebook. Antes, põe a mão na consciência, pensa, tá? Senta, senta, analisa e depois faça a sua crítica, tá bom? Eu vou falar de um assunto delicado, mas é um assunto que faz parte da vida de milhões de famílias. Inclusive no Brasil. E pode ser uma realidade que você esteja vivendo na sua família. Eu vou falar de prostituição hoje. Eu vou falar de prostituição. Lembrando que nós temos prostituição masculina, nós temos prostituição feminina, nós temos a prostituição da confusão hoje, né? Você vai ao alto da Afonso Pena, aí o Gilmar vai muito lá fazer matéria. Tem a questão dos travestis, né? Tem muito. A gente ouve falar aí. Cidadão Éder, todo dia de manhã chega contando o que que viu na noite anterior. Então, a gente tem que falar abertamente de prostituição. Então, ninguém mais gabaritada para falar sobre esse assunto do que ela, que sempre está aqui conversando conosco no TV Verdade, que é a Cida Vieira. Porque a Cida é a presidente do Sindicato das Prostitutas do Estado de Minas Gerais. Bom dia, Cida, minha amiga. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a você, Ricardo e todos os mineiros que estão vendo. Nossa, hoje você está mais linda ainda. Obrigada, Carlinhos. Tudo bem com você? Tudo bem. E você, tudo bom? Tudo ótimo. Cida, um prazer receber você. E antes de mais nada, para o pessoal de casa refrescar um pouco a memória, né? Você já se apresentou em todos os programas que você veio. Então, refrescando a memória das pessoas, você é prostituta, né? Sim. Prostituta, assumida e adoro o que eu faço. E diferente de outras profissões que eu tenho também. E você não nega a profissão que você tem? E pode ser alguma, até porque eu acho que para estar dentro de uma instituição, a gente tem que ter aquilo no sangue mesmo e assumir ser aquilo que a gente é. E você é casada, você tem uma família, né? Eu tenho uma família, sim, mas casada não. Eu sou amasiada, é diferente. Você vive com um companheiro? Sim, vivo sim. E ele sabe que você é prostituta? Sim, é militar. Sim, sem problema. Ele é militar? Sim. Então, o seu companheiro é militar e sabe que você trabalha como prostituta? Sim, sabe. Nunca escondi isso na minha família. Vim de uma família de militares e civis, tendo em vista que meus pais eram civis. E minha família, meus filhos todos sabem. Eu não escondo a minha vida. Quando ele se esconde, é porque dá problema essa questão de esconder. Quando ele descobre, é muita chantagem. Então, desde o início, larguei uma carreira bancária, larguei uma carreira jurídica para fazer o que eu gosto e não aquilo que as pessoas querem que eu faça. Viu, gente? Viu, gente? Como assumir, as coisas são muito mais fáceis. E a CIDA faz um trabalho maravilhoso na Associação das Prostitutas de Minas Gerais, levando informação, levando conquistas para as prostitutas de Minas Gerais, levando saúde para elas, coisas que não tinham antes. E ela consegue tudo isso graças a muitas voluntárias, pessoas das mais variadas profissões que ajudam a CIDA na Associação das Prostitutas. E uma dessas voluntárias está conosco no programa de hoje. Já dá para mostrar ela? Já dá para mostrar? Que é a Karina Santos. Tudo bem, Karina? Tudo bem, bom dia. Uai, que legal. E por que você decidiu ser voluntária na Associação, lá junto com a CIDA? É muito nova, Karina. Eu acabei saindo de casa e fui morar com um homossexual, que me ajudou na minha formação como pessoa, não me deixou faltar as coisas e foi o que fez eu continuar estudando, me ajudou como pessoa mesmo. E esse homossexual, ele era, ele vivia de programas? Ele fazia programas? Fez um por um tempo, hoje não faz mais, hoje ele é casado, é o Alexandre, marido de um grande amigo meu, Michael. E assim, foi uma pessoa que me deu um norte para a minha vida. Mesmo ele fazendo programa, ele não quis com que eu fizesse aquilo e também me ajudou, me ajudou como pessoa, manteve por um tempo os meus estudos, porque eu estava em condição, nem em condição para estudar, foi ele quem me ajudou. Então, praticamente, ele te criou com o que ele ganhava nessa profissão. Depois dos 14 anos de idade, foi ele quem me ajudou. E aí, isso te levou a ser voluntária e ajudar hoje a Cida? Sim, não só a Cida, ajudo a Cida, ajudo também em Betim, na cidade onde a gente mora, onde eu resido hoje. Ajudo com entrega de camisinhas, ajudo com as meninas na rua. Quando elas têm algum problema, eu tento ajudar, porque é uma forma que a gente tem de ajudar, não só julgar, né? Exatamente. E quem julga muito nesse programa vai dar bom dia para vocês agora. Bom dia, cidadão Éder. Bom dia, Gabi, bom dia, pessoal de casa, bom dia, meninas, bom dia, colega aqui do estúdio, lá da técnica. Eu não julgo. Julga, sim. O senhor manda matar maconheiros, o senhor manda matar todo mundo aqui. O senhor vai mandar matar as prostitutas também? Não, não. Eu externo a minha vontade, eu externo a minha opinião, o meu constitucional e sagrado direito de opinião. Eu não julgo ninguém. Quem julga lá, juiz e Deus, né? Em última instância, naturalmente. Qual o hotel que o senhor mais gosta lá na Guaicurus? Olha, para falar a verdade, olhando assim nos olhos do telespectador, da telespectadora, de todos que me acompanham, eu nunca entrei em nenhum deles, nunca frequentei nenhum deles, não tenho absolutamente nada contra a quem assim o faz, mas eu nunca estive lá. Então vamos agora passar ao lado de quem fala a verdade no programa, né? Bom dia, doutor Ricardo Tavares. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, meus queridos componentes. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Da mesa, aos nossos telespectadores. Tudo bem, né, Carlinhos? Tudo bem, e você? Está bem, estou com paz, como sempre. O que você acha da gente receber no programa, essa hora da manhã, nossas amigas prostitutas e debater esse tema do preconceito com relação a elas na sociedade no ano de 2017, doutor Ricardo? Carlinhos, eu acho muito bacana. Eu tenho uma admiração por todas essas moças que fazem desse tipo de trabalho a sobrevivência. Tive a oportunidade de conhecer inúmeras, são pessoas, seres humanos normais como todos, inclusive algumas de um coração e alguns de um coração enorme. Sempre praticaram bem, sempre ajudaram, sempre fizeram trabalhos voluntários. No meu grupo de trabalhadores voluntários existem duas pessoas também que são profissionais de sexo, que são as melhores pessoas do mundo. Muito obrigado, então. O pessoal já está metendo o pau no Carlinhos e nas redes sociais. Muito obrigado. Para você que está criticando as prostitutas que estão no nosso programa de hoje, eu agradeço. Parabéns a você que aprova presidentes, chefes de quadrilha, políticos, ladrões, assassinos de PM, mas critica prostitutas. Parabéns. É de gente como você, é de idiotas como você que o Brasil precisa. Assim nós vamos muito longe com o nosso país. Então o Justin Bieber vai cantar para você, enquanto você vai ao banheiro diminuir um pouquinho o tamanho da sua cabeça. Daqui a pouco eu volto. Tá bom? Até já. Imagens da nossa rua querida Guaicurus de Belo Horizonte. Carlinhos e que está sendo cada dia mais bonita, revitalizada. É uma rua histórica, né, doutor Ricardo? É uma rua que faz parte da história de Belo Horizonte. Carlinhos. Da boemia. Da boemia, você definiu bem. Da boemia aonde as pessoas frequentam e cada dia mais a frequência tem melhorado e aumentado. E o mais importante, tem melhorado também a condição de vida das profissionais dos sexos, que merecem toda a atenção, todo o carinho. E como você disse muito bem no início do programa, temos aqui a Cida e mais uma voluntária que tratam... A Karina. A Karina, que tratam da saúde dessas pessoas. Isso me enobreceu. No primeiro bloco, eu fiz uma brincadeira com o cidadão Eder aqui e o cidadão... Muita gente não entendeu em casa. Eu perguntei qual hotel que ele vai na rua Guaicurus. Sabe por quê, gente, que eu perguntei? Porque as pessoas, quando falam rua Guaicurus, as pessoas acham que os homens vão para a rua Guaicurus apenas procurando as garotas e os travestis lá. Não. Então, tem homens, empresários, advogados, que vão frequentar barzinho lá. Hoje, à noite, na rua Guaicurus, é uma das noites mais frequentadas de Belo Horizonte. Tem barzinhos ótimos lá. Tem um lá que eu não lembro nem o nome, que tem um frango com um quiabo lá. Eu esqueci o nome, Cida, agora. Como é que chama? E fora isso, que o bloco de carnaval mais famoso de Belo Horizonte sai de lá, que é o Brilha não sei o quê. Então brilha. Então brilha. Sai de lá. A noite lá, Cidadão, é muito movimentado e os bares e restaurantes são maravilhosos. Quando eu perguntei para o senhor se o senhor ia lá comer, é se o senhor estava fazendo a sua refeição noturna lá. Se o senhor jantava na rua Guaicurus. Nunca comi. Nem uma galinhazinha lá com um quiabo. E ali, há ótimos restaurantes lá. Você não comeu galinha, mas comeu franguinho, né? Franguinho com quiabo. Salame. Salame. Pão com salame. Então a gente pode fazer assim, não perca a oportunidade e vá na próxima vez. Não perca a oportunidade e vá na próxima vez. Aceito o convite. Olha, Cidadão, pois eu quando era rapaz... Você gosta de peixe? Peixe, gosto. Que tipo de peixe? Ah, gosto de sardinha, surubim, pintado. Você gosta de pintado? Gosto, gosto. Cara, é cascudo. Cascudo é muito bom. Filé de cascudo. Minha irmã mesmo é aclamada. E tem dente grande do Pantanal, como é que chama? Piranha. Piranha. É, mas esse não é de comer, é? É, ué. É? Suco de piranha? Você nunca tomou? Um caldo de piranha agora no frio? Não, não. Mas, gente, vamos... Nós estamos brincando, porque sexta-feira tem que descontrair também. E o importante é que todo mundo ouve falar no Brasil inteiro da toda parada gay, né? Parada gay já virou um comércio, já virou... Tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é parada gay para o mundo inteiro. O importante é esse ano, que domingo agora, e a Cida junto com a Karina estão à frente da organização. A Cida como presidente do Sindicato das Prostitutas e a Karina como voluntária número um lá da associação da parada da putofobia. Como é que chama? Contra a putofobia. Contra a putofobia. É uma parada para pedir a conscientização contra o preconceito que existe com relação às prostitutas? Com relação a todo trabalhador sexual e também com relação às violências que atingimos em diferente local que estejamos. Então, isso é a questão do quebra de preconceito, é estar no meio da multidão, fazer essa caminhada e a gente estar junto com essas pessoas dia 16. Cida, mas ainda existe isso que tinha antigamente das prostitutas serem agredidas? Tem, inclusive, ontem junto uma garota foi agredida dentro de um hotel, tá? Então, isso aí é constante, sim, e a gente agora está pedindo até o policiamento, as ocorrências sejam vistas mesmo e apontuadas dentro do RED, que não é, acontece, não tem. E depois fala que nós estamos desenvolvidos, hein, Cida? Nossa, Cida. Que as pessoas que os profissionais do sexo frequentam lá, eles não dão uma garantia para as pessoas que lá trabalham? Sim, aparentemente sim, que estão gerentes e tal. O problema é quando entra para dentro do quarto, por ser várias mulheres, ter um, dois gerentes, como que ele vai ficar olhando essas tantos de pessoas lá dentro? Então, essas casas não oferecem segurança para elas? Total não. Totalmente, 100% não. Onde no Brasil que nós temos 100% de segurança, gente? O dinheiro está depositado no corpo do Banco Central. Mas por se tratar, por se tratar de uma profissão tão famosa, né, porque ela está aí desde que o mundo é mundo, e lá, aonde os donos dos hotéis, né, querendo ou não, recebem, se eu estiver errado, vocês me corriam, recebem das meninas que ali prestam o serviço, ou dos rapazes, Eu acho que o mínimo que um hotel desse pode ter é oferecer segurança para essas moças, ou para esses rapazes. Meninos, como voluntária, ajudando a Cida, e não só aqui em Belo Horizonte, mas também em Betim, eu consigo ver o seguinte, que eles só visam dinheiro. Tanto que eles colocam um segurança na porta, na entrada, e um segurança na porta dele. Ele tem um particular, só um minuto, só um minuto, na porta dele o quê? Na porta do gerente. É um segurança na portária, na entrada, do hotel, e um outro na porta do escritório do gerente. Agora são, e é pouco, por quê, gente? Porque são dezenas de quartos cada hotel, e se vocês forem pensar, hoje na Guaicurusa, a Cida contou um dia para a gente aqui, São quase 3 mil pessoas, trabalhadores do sexo. É uma cidade de pequeno porte, de interior. Então vocês podem entender qual é o faturamento dos donos desses hotéis? Faturamento altíssimo. E não oferecer condição para os profissionais do sexo? Aí nós vamos voltar para o mesmo problema de sempre, doutor. Quem é que vai no hotel para avacalhar? É um sujeito que não tem regra, é um personalidade tipo B, que não aceita a lei, sabe que a coisa ali, entre aspas, é de menor potencial ofensivo, que ele não vai ficar na cadeia, que vai ficar por isso mesmo, e ele se acha o dono da situação. Então a grande realidade do Brasil é essa. O sujeito não pode mais ir lá distrair com as meninas, que tem um sujão lá que avacalha tudo. E este segurança que a senhora citou, da portaria, ele não está lá para segurar ninguém, ele fica lá para pedir a documentação daquele que vai frequentar para ver se a mulher menor. É só para isso. Aliás, não soube isso. Já melhorou muito. Mais nada. O dia que ele completou, dos 8 anos, ele correu para lá. Ah, César. O tempo que eu tenho de voluntariado com os meninos, o que foi que eu consegui compreender? Eu consegui compreender o seguinte, que primeiro, eles só visam o dinheiro. Segundo, aqui em Belo Horizonte, quanto em Betim, são inúmeras casas. Então o que é que ocorre? Eles ainda dividem o segurança. Nossa. Eles dividem o segurança no ponto do seguinte, o segurança, hoje ele trabalha aqui, amanhã ele trabalha com você, depois amanhã ele trabalha com você. Em horários alternados, porque são casas que funcionam 24 horas. Sim, 24 horas abertas. 24 horas algumas aqui, outras não. Então o que é que ocorre? Elas ficam um pouco... A mercê. Então isso é um pouco complicado. E as meninas, por outro lado, ficam da forma com a qual a Cida falou. Entendeu? Igual você mesmo falou, é um segurança só para poder ficar fazendo tudo. A segurança é o maior problema ou é a saúde, Cida? Olha, hoje em dia, vamos dizer o seguinte, na questão da segurança, temos sim que reforçar. A saúde, mais ainda, porque a saúde você está trabalhando com o outro também. Então a nossa multiplicadora, então a prevenção para a gente, a gente tenta passar isso para os clientes, para que ele multiplique isso. Então hoje você vê a sífilis aumentada, que não era falada. Hoje você vê aí as pessoas transportando aí num posto de saúde, que a gente consegue levar essas pessoas em vacinações. Então hoje, a saúde sim, ela é importante. Porque se não tiver saúde, você não tem vida. Então você não trabalha. E as meninas são conscientes? Elas usam camisinha? Elas têm cuidado? Sim, porque até então a preservação, que é preservativo, né? Ela é sim a questão básica. Porque a prevenção da saúde que nós trabalhamos é segurança no trabalho. Então todo trabalhador tem uma segurança. E para nós a camisinha é sim a importante. E se chega um cliente lá, Cida, e fala assim, não, eu pago o dobro, o triplo, para ficar sem camisinha. Que tem um homem que ainda tem isso na cabeça, né? Tem, tem. Ah, igual chupa bala, roupa belga, dá uma babajada, né? Aceita isso? Existe muito. O que acontece? Nós não aceitamos. Por quê? Já tem um índice de entrada de alguma influência de algum bactéria ou vírus. Porque ninguém, conscientizado, chega ali, até porque você vai conscientizar também. Dentro da sua família, tem vários órgãos que fazem isso, o próprio SUS. Quando chega uma pessoa dessa, é porque é transmitindo. É uma pessoa que já... É um multiplicador de transferência. Então, assim, tem gente que descobre o vírus hoje, depois de 10 anos, aí acha que é aquele que teve uma relação ontem. Não é. Então, esses vírus, carga virais, eles têm no organismo uma data certa para a dimensão Algo que vai se proliferando ali dentro e quando você assusta, não foi ontem que você teve essa relação que você se contaminou, mas sim algo do passado. Mas o que é mais engraçado disso tudo é o seguinte. Há um tempo atrás, nós estávamos fazendo um trabalho de panfletagem, explicando algumas coisas, falando para o pessoal com, assim, entrega de camisinha, tanto masculina quanto feminina, e um rapaz chegou para poder chamar uma menina para poder fazer com ela um programa. Ela falou que não, ele ofereceu valor a mais, que não, que não, que não. Ele desceu do carro e meteu a mão na cara dela. Você tocou num ponto que eu ia falar. Se as mulheres não aceitam praticar o ato sexual sem o preservativo, se elas não seriam agredidas, você definiu a questão. Agora, se um vagabundo desse ficar se cidadão... Cinco anos na cadeia por causa disso, ele faria? É aí que vem o grande detalhe da segurança, porque eles estão entre quatro paredes. Quando chama a polícia, a polícia ainda xinga. Serra, xinga. Mas o grande problema, Ricardo, isso é que me mata. Toda vez a gente escuta a polícia falando, ah, porque a gente não pode colocar o policial em cada porta. E não pode mesmo. Não tem como. Não tem como, por exemplo, colocar o segurança em cada quarto. Não tem como. Mas nós precisamos de fazer uma coisa da forma macro. Macro. Nós precisamos fazer uma lei que iniba a pessoa a fazer isso. Eu estou vendo a preocupação aí, se o presidente rouba ou não rouba, se sai ou não sai, se o outro é inocente, o condenou. Mas ninguém pensa no dia a dia do povo. Nós que estamos sofrendo violência aqui. Porque eles lá, eles têm segurança particular deles. Eles andam em carro blindado. Eles têm exército, marinha, aeronáutica, segurança particular. Tudo pra eles. E lá nos hotéis... Então existe uma lei que faz com a pessoa o seguinte, olha, se você esbarrar numa prostituta dessa aqui, você vai ficar cinco anos na cadeia em piores situações. Aí que tem o problema. Eu acho que não sei. Aí não passa. E tem outro detalhe que vocês podem até nos explicar aqui melhor. Veja bem, nós estamos falando das prostitutas que trabalham nem um hotel. E essas que fazem... É pista? Eu estou usando o termo certo? É. Pista. E quem fica na pista? Ah, eu tenho que falar de tudo, querido. E as que ficam na pista? Qual é a segurança dessas pessoas? Eu estou mudo aqui porque eu estou com dois entendidos. Entendido também dá a entender que é homossexual. Entendido o quê? Tá? Ó. É, não. Daqui a pouco eu vou falar porque tem um vocabulário também no mundo da prostituição que eu desconheço e a Karine está me chamando a atenção. Aqui que eu estou falando umas coisas que significa outra. O entendido que você usou realmente. As meninas que estão então na rua, como diz o doutor Ricardo, correm mais risco ainda? Mais ainda, porque ali ela não tem ninguém ao redor dela. Tem a colega. Se o cara desce armado, se vai agredir ela, como que uma mulher vai ajudá-la? Não tem como. Aí imagina isso. O cara está igual já aconteceu na Fonte Pena, sim. O cara chega de três. Ah, não. Estava a pegar. E pega e leva a menina à força. Já é estupro. Conseguimos avançar nessa questão, que hoje em dia a polícia, sim, aquele que não paga a garota de programa é considerado estrupador. Essa avançamos. Aí você fala da legislação. Cidadão, existe uma PEC que a gente está tentando fazer, que é a PEC Gabriela Leite. Os deputados, para não perder os votos das igrejas, né, da família tradicional mineira, o que ele vai falar? Ele vai se esconder. E é o mais que alimenta a prostituição, gente. Pode ter certeza. É o mais que alimenta a prostituição. Os nossos queridos deputados que pagam bem mais caro. Não entendi o que você quis dizer. Quer dizer que os deputados não dão uma cara, não fazem as legislações corretas, mas também compensação paga muito bem as prostitutas. Não, peraí, eu entendi que você, talvez eu tenha entendido errado. Não, entendeu certo. Você não sabe do que eu vou falar. Eu entendi que você falou que tem deputado que não quer aprovar lei para proteger as prostitutas, mas que esse deputado é o deputado que paga mais dinheiro e que usa os serviços de prostitutas? Com certeza. Tem deputado que busca prostitutas? Vai em Brasília e pergunta, minhas colegas, quanto que vocês recebem? Eu te falo, tem uma lá que tu ganha 10 mil reais. Por quê? Programa. Por que você acha que as prostitutas estão migrando tudo para Brasília? E como está uma putaria, eu acho que tem que subir puta para aquele poder mesmo, para arrumar essa putaria que está lá. Eu estou gastando dinheiro hoje. Os filhos não adianta nada. Os filhos não. Em Brasília tem deputado que paga 10 mil reais para uma prostituta? Paga até mais, Carlinhos. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, Carlinhos. O dinheiro é nosso, Carlinhos. Ele gasta lá. Corporativo. Se eles gastam contra as coisas, né? Se duplex está pagando, quanto mais uma menina de programa, né, Carlinhos? Está pagando o nosso dinheiro. Estão perguntando aqui nas redes sociais onde vai sair a parada contra a putofobia, que é um protesto, que é uma conscientização, pedindo respeito às prostitutas. Uma parada contra o preconceito. É domingo agora, depois de amanhã, dia 16, concentração às 11 da manhã. Isso. Na Praça da Estação? Na Praça da Estação e vai ter várias ações culturais lá. E a gente estamos juntos. Durante o dia todo. O dia todo. Aí sai às 4 da tarde. Isso, sai às 4 da tarde e vamos encaminhada em manifesto até a Praça Raul Soares. E fica lá até às 9 da noite. Isso, até às 21 horas. Na Raul Soares. Então, gente, concentração a partir de 11 da manhã na Praça da Estação. Vocês procuram o Ícaro lá. Depois a saída é às 4 da tarde em direção à Praça Raul Soares. Termina às 9 da noite, tá bom? Então, esse é o serviço. Não se esqueçam. Cadê o Justin Bieber aí pra eu mandar os meus abraços? Que o povo tá pedindo muito abraço aqui. Um abraço pra galera que tá ligada aí. A Vanessa Andreata, a Kelly Aparecido, o Emerson Palmito, que tá ligadaço no Instagram. Galera do Twitter também. A Blenda, a Daniela, o Alexandro, a Lua Luz, querida Lua Luz, sogra do Luiz Ramos, né? Sargento Bad Boy, que não desliga nunca. Bruno Miranda, Natan Cunha, Edson Santiago Lima e Mari Souza. Abraço também pra galera do Facebook. A Lívia Silva, o Daniel Carvalho, a Mariana Larissa. O Jorge do Forró, que não faz nada da vida. Mandou 200 mensagens anteontes no programa, dizendo que tava assistindo o programa. Nós lemos a primeira, viu, Jorge? Não precisava das outras 199, não. Ele manda 200 mensagens. Pelo amor de Deus, Jorge do Forró. É o homem que mais recebe abraço no planeta Terra. Pergunta para os universitários que estão participando aqui do TV Verdade hoje. Qual a porcentagem de prostituição nas ruas do Brasil hoje? Hotel, rua. Quantas estão na rua? Eu vou falar pela rua. É rápido, é rápido. Eu vou falar pela rua. Hoje em dia, 60%. 87%. Nossa. São números oficiais. Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério do Direito, Ministério daquilo. Quantas são mulheres? Profissional do sexo envolve homem, mulher, trans isso, trans aquilo. Depois que ele aprendeu. Menino, menina, menino, coisa, aquilo que você falou. Total flex. Quantas são mulheres? Hoje em dia, 90%. Errou. 87%. Errou. 78% são mulheres. Tá caindo. Tá caindo. 78% são mulheres. As meninas estão crescendo. Travestis já são 15%. O Gilmar me falou aqui agora. E 7% já são homens. Que fazem programas são homens. Assumindo aí, ó. Chama prostituto? São prostitutos. Prostitutos. Você trabalharia como prostituto? Ô, Carlinhos. Me marra pra cima. Tá rindo de quê, ué? Olha a minha cara. Eu... Não, que você não ia arrumar serviço, eu só tenho certeza. Eu estou perguntando se você teria algum preconceito em trabalhar como prostituto. Não, de forma alguma. Se viesse a precisar, né? Doutor Ricardo, trabalharia como prostituto? Se tivesse necessidade pra matar a fome da minha família, dos meus filhos, da minha mãe, eu não hesitaria. Eu trabalharia sim. Um dado importante pra vocês que estão assistindo o programa e me criticando por causa do tema que eu escolhi hoje. Vocês que só criticam. Mas estão no sofá babando aí, não levantam pra fazer nada. Tá entendendo? Pra vocês que só criticam. 60% das prostitutas, 60% das prostitutas são chefes de família e sustentam a casa e os filhos. 60% das prostitutas. E aí eu pergunto. Comor? Estão roubando? Olha, Carlinhos. Estão matando? Estão traficando? Estão trabalhando. Estão trabalhando. Eu acho isso sensacional porque eu tenho uma admiração, eu tenho um grande carinho por todas as profissionais de sexo. Matam, como você disse, estão matando a fome dos filhos. Às vezes atendendo aos pais que são doentes, às crianças que são doentes. Então, não me assusta esse seu percentual. O engraçado é que o pessoal ataca com aquela veemência. E muitos que atacam, acabou o programa. Estão chegando lá. São os maiores frequentadores, como diz a Cida. Eu lembro. São os maiores frequentadores, é. Fala, Carina. Por um período que eu fiquei como voluntária ajudando o pessoal na divulgação, na conscientização, eu consegui entender o seguinte, que muitas que estavam lá na rua, porque a gente acaba conversando com elas, acaba tendo um vínculo mais próximo, elas falam muita coisa com a gente. E no elas falarem, eu consegui compreender o seguinte, que ali por detrás daquela menina que está ali, ainda tem outra coisa. Que muitas das vezes só são julgadas por aquilo que elas fazem, o que é errado. Quando elas são violentadas, quando elas são humilhadas, quando elas são maltratadas, só vê ali a pessoa que estava fazendo o ato. Mas não vê que antes dali ela vai embora para a casa machucada, como é que ela vai chegar próximo de um filho? Se ela vai chegar, talvez faltando algum pedaço, o que é que ela vai fazer? E outra coisa que a Cida constantemente fala aqui, nem sempre a pessoa, o cliente, o cliente que procura prostituta, ele está querendo sexo. Às vezes ele quer uma pessoa para desabafar, uma forma de carinho, sabe? Um apoio que às vezes ele não tem na esposa, na namorada, nos pais, né? Então ele vai ali naquele refúgio e consegue como uma prostituta. Funciona como se fossem psicólogas. Psicólogas, exatamente. Funciona como se fossem psicólogas. Exatamente. Em muitos casos, você vai muito bem lembrado por você. Elas são, antes de tudo, acolhedoras. Às vezes as prostitutas dão ao seu cliente algo que nem a mãe desse cliente deu a ele. Não vou falar o nome para respeitar. Sim. Uma das maiores fãs do TV Verdade, trabalhou como prostituta por quatro anos aqui em Belo Horizonte. Ela nos assiste todo dia pelo Facebook. Ela começou a trabalhar como prostituta para estudar, porque a família dela era muito humilde no estado do sul do Brasil. Não vou falar qual é o estado, porque ela voltou para lá. A família não aceitava. O pai começou a agredi-la. Ela pagou o segundo grau. Ela estudou na escola particular lá. Ela veio para Belo Horizonte. Ela fez faculdade de psicologia aqui em Belo Horizonte. Foi quando nós tivemos a oportunidade de conhecê-la. Ela visitou a TV Alterose, porque ela era muito fã do TV Verdade. Ela se formou em psicologia trabalhando na noite de Belo Horizonte. Ela se formou como psicóloga, trabalhou na noite de Belo Horizonte. Ela voltou para a terra natal dela. Ela hoje mora nessa cidade do sul do Brasil. Ela tem um consultório. Ela é psicóloga e tem uma distribuidora de água na cidade onde ela mora. E hoje a família aceita ela, porque ela é uma mulher de sucesso na sociedade local. Então, eu vou falar para vocês. E aí, como é que fica? Um beijo para você. Não vou falar seu nome. Até repito. Mas ela assiste o nosso programa todo dia, pelo Facebook, vive mandando mensagem para a gente. É um carinho muito grande ter você como amiga do nosso programa. Esse programa é feito para pessoas sinceras, para pessoas lutadoras. Isso é um programa da família mineira. Não é um programa para pessoa mentirosa, não. Para pessoa fresca e para pessoa duas cara, não. Se você é duas cara, muda de canal. Você falando isso, me veio à cabeça também lembrar de um fato que vocês aqui da bancada já conhecem, que é o Pastor Gregory, né? O Gregorinho. O Pastor Gregory. Eu e o Gregory, a gente tem uma amizade muito bacana. E a gente já fez muitas coisas juntos relacionadas a trabalhos voluntários, a ajuda, a incentivar, a falar, a mostrar. Muitas coisas para as pessoas que fazem da vida, que escolhem isso como forma de sustentar. Então, o que que ocorre? Você falando isso hoje, no decorrer das nossas vindas e vindas a lugares, a gente viu advogadas formadas. Nós vimos professoras formadas, nós vimos psicólogas formadas. Citei ela porque ela é emblemática, porque ela veio nos visitar. Mas você... E o programa terminou. Desculpa. Quero o seu agradecimento muito rápido, Ricardo. Olha, eu quero desejar a vocês que são organizadoras dessa linda passeata, que corra tudo bem, que realmente as pessoas, os profissionais do sexo são, acima de tudo, seres humanos do maior potencial. Éder, rapidinho. É, eu só quero então dizer o seguinte, chega de hipocrisia e é uma vergonha. Eu sinto vergonha, como brasileiro, de saber que essas meninas vão domingo agora para a rua para pedirem respeito. Isso é uma coisa que já devia vir naturalmente. Elas estão na rua para pedir respeito. Eu aproveito e mando um grande abraço lá para o Hospital Luxemburgo, na pessoa do Dr. Dimas, que está acolhendo muito bem minha irmã lá, num tratamento muito bacana. A vocês, meu, muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Carina Santos, nossa querida voluntária, que hoje nos honrou com a presença, a sua mensagem. Gente, primeiro eu queria agradecer a bancada, né, por ter dado a gente essa oportunidade. E também lembrar a vocês que dia 23 também vai ter a primeira mix contra a putofobia em Betim, tá? Eu sou uma das organizadoras, junto com a Cida, Alexandre, entre outros. Então, assim, é só mesmo agradecer e falar com vocês que está tudo muito perfeito com a ajuda de vocês. E cada dia a gente vai crescer mais. Muito obrigado. Cida, nossa musa, presidente do sindicato, que hoje está impressionantemente desfilando hoje, né? Obrigada, Carina, sempre um amor. Obrigada a vocês, essa bancada. Sua mensagem, querida. Queria agradecer vocês e convidar vocês para estar nessa luta também contra a LGBTfobia. Dia 16 aqui é IBH e 23 em Betim. E vocês que podem nos apoiar, aí vai o telefone que nos contata. 997238325. É o WhatsApp também. Alguém quiser patrocinar e nos ajudar, estamos aqui de novo. Pode repetir mais devagarzinho? 997238325. E agradecer ao Nitinho da Feira Hippie de Betim que está nos apoiando lá. Um beijo. Estarei lá amanhã, tá? Aumenta o volume da música aí. Ó a música que botaram na família, Pretty Woman. Uma linda mulher. Meu Deus do céu. Arrebentando o coração. Marido dela, o companheiro dela é ciumento, hein? E é militar. Vocês tomem cuidado. Parada contra o preconceito, contra a putofobia neste domingo. Concentração a partir das 11 horas lá na Praça da Estação. Se você é contra o preconceito, vá lá apoiar, né? Pare de apoiar esses vagabundos de Brasília. Pare. Apoie quem é gente como a gente. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Apoie quem é gente como a gente.